Música 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 Vem cá menina já que tu diz que rebola Então vem entrar na roda eu quero ver você dançar Rebola em cima menina rebola embaixo Essa mina é um esculacho não para de rebolar Rebola, rebola, bola menina rebola, bola Já que tu diz que rebola eu quero ver você dançar Rebola, bola, 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 bola Trava em cima, trava embaixo eu quero ver representar E bota a mão no joelhinho rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar E bota a mão no joelhinho rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar Aaaaaaah